Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha de uma novidade de maquiagem que é a nova base da Quintes Berenice, a base nutrição ativa. Eu tô usando ela faz 10 dias, então eu tenho uma ideia boa e vou contar tudo aqui pra vocês, tá bom? Bom gente, essa base aqui, nutrição ativa, ela veio com a proposta de juntar skincare com maquiagem. Então é uma base cheia de ácido hialurônico e vitaminas. Esse ácido hialurônico na composição dela, na descrição do produto, fala que tem uma maior duração porque ele tem uma tecnologia que só começa a agir depois que entra em contato com a sua pele. Então assim, é um negócio bem diferente e eu achei muito legal a proposta, por isso que eu acho que um monte de gente ficou animada pra testar. E esse ácido hialurônico, por ter essa tecnologia, ele dura até 10 vezes mais que um ácido hialurônico comum. O preço dessa base aqui é R$89,00 pra 30ml. Não achei o preço assim mais amigável, achei um pouquinho caro porque comparado com a aqua hidratante, é R$20,00 mais caro, né? Gente, a aplicação eu vou começar primeiro fazendo de um lado do rosto. A base não estava saindo, então eu tive que dar uma chacoalhada nela. Mas enfim, uma coisa que eu me surpreendi bastante nela nas vezes que eu tô testando é que rende muito essa base. Eu passo isso aqui, a cobertura dela é leve pra média e rende muito, acaba dando pra construir camada. Achei isso muito bom. A minha cor é na 2 Quente, que é a mesma cor da aqua hidratante, eu comprei baseado nisso. Achei ela um pouquinho mais clarinha, mas ela também dá uma leve oxidada. Olha como ela é diferente, um pouquinho diferente. Só que ela dá uma leve oxidada e acaba dando certo na minha pele. Gente, como eu falei já no começo do vídeo, eu tô testando ela faz 10 dias de noite. Gente, eu passo o dia com ela, então eu consigo ter uma boa ideia sobre duração. Eu vou falar aqui pra vocês no final desse vídeo. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixe o curtir aí, porque me ajuda muito. E se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Olha, essa é a cobertura dela com uma camada. Depois eu vou fazer mais outra aqui pra gente ver se constrói camada. Eu nunca mais passei uma em cima da outra. Então vamos ver. Por que eu passei 10 dias seguidos? Porque aqui na embalagem dela, ela faz uma promessa que é já nos primeiros 10 dias de uso você tem firmeza, preenchimento de linhas e uniformiza o tom da pele. Eu achei essas promessas, gente, um pouco demais pra ser uma base. Porque tudo bem que combina skincare com maquiagem, isso continua sendo uma maquiagem. Então eu não senti diferença em relação a essas coisas, uniformizar o tom da pele. Só quando você passa que uniformiza, mas até então todas as bases fazem isso. Então a única coisa que eu senti é que por ela ser um produto de maquiagem, não prejudicou tanto a minha pele usando todos os dias de noite. Eu não senti aquela coisa pesada, como se eu tivesse passado maquiagem o dia inteiro. Eu senti uma pele leve. Agora eu vou tentar construir outra camada aqui e vamos ver como ele fica. Olha, duas camadas desse lado e aqui sem nada. Aqui eu tô com uma pele um pouco irritada, mas isso não tem nada a ver. Eu gosto muito do vício que deixa essa base. Eu achei que esse vício ia fazer ficar muito oleosa a minha pele durante o dia, mas não fica. E como vocês podem ver aqui, olha, ainda dá pra ver o fundo da minha pele, entendeu? É uma cobertura leve, só que deixa natural. Vocês estão vendo aqui na minha boca? Olha, ainda dá pra ver um fundo rosado. Então ela cobra as imperfeições, mas não vai ser aquela base pra quem gosta de cobertura alta. Assim, esquece. A única hidratação que eu fiz na minha pele foi na minha rotina de skincare, que já faz um tempo que eu fiz. Não senti necessidade de hidratar antes de passar a base, porque como é essa proposta de skincare junto com maquiagem, eu acho legal a gente ver essa proposta hidratante só da base. E eu não passei de outro lado com o pincel, porque eu não tenho costume, então eu não tenho um pincel kabuki. Mas, como todos os vídeos que vocês veem por aí de resenha, o pincel dá uma cobertura um pouco maior. Olha, essa é a base nutrição ativa aplicada no momento. Vocês estão vendo? Eu não sinto. Eu vi bastante resenha antes. Não sinto que acumula aqui nas minhas linhas, dá um acabamento bem legal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o dia inteiro com ela. Então eu vou mostrando os takes pra vocês. E antes disso, agora eu vou pegar uma aguinha e fazer o teste da água, pra ver se ela sai junto com a água. Isso eu nunca fiz, então assim, eu fiquei meio ansiosa pra ver. Porque eu ainda tenho mais opiniões positivas que negativas dela. Então eu vou pegar a água ali e vamos ver se ela sai junto com a água. Pronto, peguei a água. Tô me sentindo uma cara de zumbi, porque eu passei tudo e não passei nada. É uma corzinha a mais. E uma coisa que eu acho, gente, é que quem gosta de base muito seca, ou tipo mais mate mesmo assim, não vai curtir ela, porque ela deixa esse viço. Quem se incomoda com o viço, não vai gostar dessa base. Agora, olha, peguei a aguinha aqui. Vamos lá. Ah, talvez eu me molhe muito, talvez eu me molhe muito. Mas vamos ver. Vou colocar umas gotas, né? Pronto, acho que tá bom, né? Vamos ver. Olha, passei esse tanto de água. Não senti que a base saiu junto, não. Vou pegar um papel pra, vamos ver se vai sair. Aqui eu não passei nada, né? Então vamos ver sobre a transferência. Peguei um papel aqui, tá limpinho, e vamos passar desse lado com a água pra ver o que que sai. Ó. Até que não saiu tanta base pela proposta hidratante, olha. Eu achei que ia cair a base junto. E também não senti que saiu tanto da minha pele. Tão vendo? Agora eu vou passar do outro lado aqui, nessa parte que eu não passei água. Olha. Olha o tanto que sai. Transfere bastante. Eu sei que é uma proposta hidratante. Mas assim, transfere. Esse aqui é o resultado. Eu vou passar um dia sem selar a minha pele e vou mostrando os takes pra vocês durante o dia, tá bom? Não faz nem uma hora que eu tô com a base, mas eu precisava me mostrar pra vocês como que ficou. Olha isso. Tão vendo? Como marcou. E a mesma coisa no olho. Seis horas com a base, minha pele tá assim. Eu resolvi selar essa parte do rosto pra gente ver diferente como fica. Aquela sensação que eu tava antes, que tava aqui tudo marcado, depois eu passei uma esponjinha e não ficou mais aquela sensação. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês como que tá. Olha. Eu sinto que ela dá uma marcadinha aqui nos meus poros. Aqui tá ressecado, mas aqui vocês conseguem ver bem que dá uma marcadinha nos meus poros. e também dá uma acumulada aqui na região do nariz. Aqui tá um pouco feio, mas é porque a minha pele mesmo tá ressecada. Mas por enquanto melhorou muito a aparência e ela não tá saindo nem nada e não fica nada oleosa. Então eu vou ficar mais um pouquinho com ela pra dar umas 8 horas usando. Vou fazer o teste de transferência aqui com vocês, tá bom? Agora eu vou pegar um papelzinho pra passar desse lado que tá sem o pó pra ver. E olha, não sai nada. E do outro lado eu vou pegar o que eu tô com o pó pra ver e também não sai nada. Aqui saiu um pouquinho, mas é dessa parte aqui do cantinho do nariz que ainda sai produto. Esse é o único lugar que sai produto, olha. Mas enfim, gente, no geral, pra mim essa base não vale a pena porque eu acho sim R$99,00 por uma base, tipo, comparando com as bases do mercado nacional, um pouco cara, mas se fosse uma base boa, eu gosto muito da aqua hidratante da Quinta Siberenice e é R$69,00, eu acho que valeria o investimento. Então enfim, não é legal pra mim porque eu não usaria realmente no meu dia a dia de uma vida normal. Se vocês quiserem uma comparação dessa aqui, Nutrição Ativa, com a aqua hidratante, me conta aqui nos comentários o que eu posso fazer. Elas duas têm a proposta de hidratante, então eu acho que seria uma comparação bem legal. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o curtir aí embaixo porque me ajuda muito e eu posso fazer mais resenhas de produtos e novidades, tipo essa. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e conhecer os que já tem aqui. E até o próximo vídeo!